Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado. Hoje, dia 9 de 12 de 2020, olha aí o S&P 500 positivo, o Petróleo Brand Futuro positivo e vamos direto dar uma olhada no nosso mercado. Esse é o gráfico semanal. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos assim você não perde o conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação índice no mercado financeiro. Se vem até o nosso canal, vem para aprender. Se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável. Tenha muito juízo, estude muito antes de operar ou investir no mercado financeiro. Pois bem, tentamos vencer essa área de gap e não conseguimos vencer. Aqui no diário, você percebe o início de uma lateralização. Até aí, nada demais. Se o mercado lateralizar mais 3 ou 5 dias, muita gente fica chateada. Eu não, porque a média de 21 se aproxima do preço. E vocês estão aprendendo sobre isso um pouco mais a cada dia. E se ela se aproxima do preço e depois o mercado parte, mais uma vez, excelente. Você que é membro, colaborador, tem acesso a essa zona restrita do nosso site por senha. Não esqueça, a senha vence agora no dia 10. Entre em contato pelo WhatsApp, mensagem de texto. Se você não é membro ainda, na Paz, na Missão, tem um vídeo que te conta tudo, ok? Para você que estuda e opera o mini índice, a importância de entender de suportes e resistência. O nosso índice ontem abriu em gap de baixa, em suporte de relevância. Deu operação aqui. Depois, ele fez retomada, encontrou resistência de relevância. Essa aqui é a mais adensada. Perdeu e ficou brigando aqui em uma lateralização. Fundo, topo, fundo, topo. Até que recusou a resistência de relevância e pôs-se a corrigir. Ontem, para quem sabe operar, foi um dia muito bom. Para novatos, talvez não tão bom assim, porque quer operar lateralização. Novato que tenta operar lateralização, joga dinheiro fora. Olha aqui, o mercado corrigiu, brigou para não perder suporte de relevância. Perdeu e encontrou aqui um suporte e retomada. O nosso índice ontem fechou no 0 a 0. Na tela, Camil, estamos monitorando essa ação aqui com cuidado, uma retomada. E olha aqui, 11,89, um ponto de estudo. Dom, sou criterioso com agulhas. Coloco o seu ponto de estudo acima da agulha, aí 11,94 e faço o seu bom estudo. Vamos falar de IRB no diário e esse sinal que preocupou muita gente, mas daqui a pouco. Pegue na tela, gráfico de 5 minutos. Todas as tendências começam nos tempos menores. VEG tocou um fundo, que é exatamente aquela área que nós colocamos do topo anterior e desse fundo está fazendo uma retomada nos 5 minutos. Qual é a relevância de um gráfico de 5 minutos? Muito pequena, serve para fazer operações D3 e serve para quem colocou uma ordem VAC aqui nessa área, agora acompanhar a retomada da sua operação. Se você está interessado em entrar em VEG, comece a observar VEG a partir do 5, depois o 15, depois o 30 e o 60. Ela fazendo retomada em todos esses tempos, você fez uma excelente operação. A sua operação não deu certo, tenha o seu stop, metas e limites. BTO a W3 no diário, o que você vê? Um papel em tendência de baixa, que tocou um fundo e está tentando fazer uma reversão. Jogando nos 60 minutos, o papel já tem pivô de alta? Ainda não. Mas se você busca uma operação pelo risco nesse papel, o papel tocou uma máxima e começou uma correção. Pois bem, o rompimento do topo com o stop abaixo do fundo é um ponto que pode te despertar. Ainda é uma operação de risco, faça o seu bom estudo. Dom, quero comprar Nel, dá uma olhada. Olha o gráfico diário e agora dá uma olhada nos 60 minutos. O papel tocou um fundo, fez aqui um topo e agora está corrigindo. Um gráfico um pouco feio para operar. Se você quer fazer um investimento para longo prazo, baseado no seu estudo e fundamentos, faça aí o seu bom estudo. O papel fez uma máxima, está aqui retestando o fundo. Se perde, pode acelerar na correção, mas se rompe o topo, aí você pode fazer um estudo. O problema com esse rompimento de topo, um stop que eu não posso pagar. Nos 60 minutos, papel que perde fundo anterior, vale a pena fazer um estudo no rompimento do topo? Complica muito, fica mais difícil e desanimador. Mas o GPA3, preste atenção ao movimento desse papel. Prestou aqui? 22,74 é o meu ponto de estudo e esse ponto de estudo me deixa com stop tranquilamente abaixo do fundo. Cogna na tela, os cogneiros de plantão estão chateados porque eu não falei do papel. O papel está fazendo retomada a partir do 4,15, lotando muito, mas fazendo retomada. Não pode perder o 4,70, agora tem que romper o 5,44. Dá para fazer operação, Dom? Pelo risco e com o stop administrativo você pode pensar, mas colocar um stop abaixo desse fundo com mais de 8%, aí eu não faço. H-Bor, Hel-Bor, papel fazendo retomada e aqui no 12,33 eu tenho um ponto de estudo que um stop de 5,5 me deixa abaixo do fundo. Dom, tem essa agulha aqui, que andou das 10 horas da manhã, euforia. Você não gosta de operar onde tem agulha? Coloque o seu ponto de estudo no 12,39, o stop ainda está mantido, faça o seu bom estudo. Tia Maga, Emiglu na tela e o melhor tempo por hora, o 15 minutos, onde as meninas do nosso grupo de Telegram estão fazendo a festa. Pois bem, você que conseguiu pegar o papel, cuida da operação, porque aqui no 15 minutos o que você está vendo é tendência de alta. Todas as tendências começam nos tempos menores. Você está de fora da operação? Quer uma nova linha azul nesse papel? Deixe aí nos comentários, ok? O Guerreirão me ligou e disse que quer pegar VVAR3 de qualquer maneira, não quer saber. Pois bem, para quem quer colocar o papel na carteira a qualquer custo, papel, já tocou um fundo, está fazendo retomada. Preste atenção aqui no rompimento do 18,15, com um stop abaixo do fundo de 60, aqui um stop de 5,5. Você, quem sabe, ache uma boa operação. Como todas as tendências começam nos tempos menores, metas e limites. Lame 4 na tela, olha o tamanho dessa correção. Preste atenção porque esse papel retestou um fundo, a gente fez um estudo depois aqui do rompimento do canal. Uma linha azul no 24,65. Essa operação já deu o primeiro, já deu o segundo alvo. Stop acima da entrada e dinheiro no bolsito. Mas, Dom, eu quero entrar. O papel tocou uma máxima, 26,15, fez correção. Onde está o fundo? Se você consegue um stop onde opera abaixo do fundo, faça o seu bom estudo. Se não, só observe. Sempre com metas e limites, ok? Prio 3 no diário e o preço ainda muito longe da média. Mas o papel pode voltar a subir? O mercado é louco, ele faz o que quer. Olhando nos 60 minutos, você vê uma máxima, 5,895. Depois, você vê o papel vindo testar aqui um topo anterior, 5,388. Se o papel começa um zigue-zague aqui, rompe essa máxima e você consegue operar. Abaixo de um fundo, você desperta para o papel. Então, olho vivo em Prio. Tasa 4, a tríade dos sonhos. Prio, Tasa e Eternite. Essas três estão muito bonitas. Preste atenção, o papel está com a média de 21, ainda bem longe do preço. Olhando nos 60 minutos, tocou uma máxima, fez uma correção. E essa correção aqui foi bonitinha. Agora está retomando. Se deixa um stop que você possa operar pelo risco, fique de olho no rompimento do topo. E agora aqui a gente vai ajustar, deixar bonitinho. Vai deixar azul, porque a gente gosta da linha azul. E vai jogar para a direita. Pois bem, 19,49. Faça aí o seu bom estudo. Eu ainda acho que o papel está esticado. Para completar a tríade, quem está dentro aproveita, quem está de fora sorri e acena. Se esse papel corrige, deixa um ponto onde eu posso operar um stop e depois rompe o 17,75, aí ele me desperta. Por hora, quem está dentro aproveita, quem está fora sorri e acena. Agora, falando de IR e BR3, como eu digo, todas as tendências começam nos tempos menores e elas vão se refletindo nos tempos maiores. Esse é o papel no diário. O papel já aponta para o alto. Claro que aponta para o alto. O guerreirão falou assim, Dom, deixou um sinal muito feio. O sinal precisa de confirmação. Nunca sofra por antecipação. Você está vendo um canal? Sim, você está vendo um canal. Quem comprou aqui nesse topo de canal ficou feliz? Não, o papel corrigiu. Quem comprou nesse topo de canal ficou feliz? Não, o papel corrigiu. Quem comprou aqui ficou feliz? Não, teve mais um topo de canal? Sim. Então, toda vez que o papel tocar no topo do canal, ele vai corrigir. Se não rompe, vai corrigir. Agora, você observa, faz o seu bom estudo e evita estar comprando no topo do canal, porque você vai ver correção. Então, mantenha o papel nos tempos menores, se você já sabe estudar o papel nos tempos menores. E o papel, por hora, é para o alto. A IRBR3 está com um programa fantástico. Olha aqui, de portas abertas, transparência total, vídeos feitos pela IRBR3 que estão aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo o link para que você possa acompanhar o episódio e ficar sabendo ainda mais sobre a empresa que está investindo, ok? O IRBR3 na tela, o papel que fez uma máxima no 2,40. É uma resistência do semanal. Fez uma bela corrigida. Continua em tendência de alta. Se você perdeu as operações anteriores nesse papel, que estão muito produtivas, no final de semana, no sábado, nós vamos fazer um novo vídeo desse papel, falar de suportes e resistências de relevância e também de oportunidades no gráfico. Não perca o vídeo, ok? Muito obrigado. Eu sou o Dom. Continua aqui segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos, assim você não perde o conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todos. Você ajuda o canal, também ajuda as pessoas. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Clique no sino, marque todos.